Obrigado Seu sorriso é uma boia No meu mar de solidão Sujeito me faz pensar Com o coração E tenho medo de amar Mas por ela mesmo assim vou lutar Ela vinha até minha casa Pra falar coisas lindas Como não tenho nada Quero ficar com essa menina Suas palavras me fazem pensar Quanto tempo perdi sem te procurar Agora te tem nada fácil mudar Minha vontade de te amar Ela vinha até minha casa Pra falar coisas lindas Como não tenho nada Quero ficar com essa menina Quero ficar com essa menina Mecanista Seu sorriso é uma boia no meu mar de solidão Seu jeito me faz pensar com o coração Tenho medo de amar Mas por ela mesmo assim vou lutar Ela vem até minha casa Pra falar coisas lindas Como não tenho nada Quero ficar com essa menina Ela vem até minha casa Pra falar coisas lindas Como não tenho nada Quero ficar com essa menina Com essa menina Com essa guria Com essa menina Com essa menina